Música Fronteira da Bélgica, 1914. Durante a Primeira Guerra Mundial, o som das metralhadoras e canhões é substituído. Soldados ingleses e alemães resolveram estabelecer uma trégua por conta própria. A semana de Natal foi de paz, fraternidade e um marcante jogo de futebol. Música Segundo anotações de soldados, os alemães venceram por 3 a 2. O jogo da trégua, na chamada terra de ninguém. Infelizmente, a guerra recomeçou e só foi terminar em 1918. Mas o que aconteceu entre aquelas trincheiras ficou marcado na história da humanidade. A história do jogo de futebol na trégua de Natal. Durante a Primeira Guerra Mundial. Você sabia? A história do jogo de futebol na trégua de Natal. A história do jogo de futebol na trégua de Natal. A história do jogo de futebol na trégua de Natal. A história do jogo de futebol na trégua de Natal.